Olha, por aqui nós falamos agora a respeito de uma situação política e econômica que pode ser muito boa para o Brasil. É que a Argentina, primeiro país sul-americano a comandar o G20, pretende fazer com que esse papel de estar à frente do grupo que comanda as principais economias do mundo, venha agir contra o protecionismo de países mais desenvolvidos e fazer com que os produtos de países sul-americanos, como o Brasil, o Paraguai e a própria Argentina, consigam chegar aos mercados e, com isso, fazer com que os bens produzidos por aqui alcancem um público maior. É importante lembrar que Brasil e a Argentina, nos últimos anos, transicionaram os seus governos para situações que são muito mais favoráveis ao mercado internacional. O Maurício Macri mesmo é um dos casos mais emblemáticos dessa nova situação na América do Sul. Maurício Macri, ele assumiu a presidência da República com a promessa de colocar o país em ascensão econômica e política, devolvendo-o a um posto que há muitos anos, há muitas décadas, podemos colocar assim, já foi ocupado pela Argentina. E isso acontece exatamente através dos produtos agropecuários.